A sala de Maria Lucie, vice-prefeita de Itapema, teve a fechadura trocada no início da semana. Isso aconteceu depois que o Partido Progressista, do qual ela faz parte, anunciou oficialmente o fim da aliança com o PT, partido de Sabino Bussanello, atual prefeito de Itapema. Mas mesmo sem o gabinete, a rotina de trabalho da vice-prefeita não deve mudar. Fui eleita pelo povo e vou continuar no meu cargo. Eu vou passar por todas as secretarias, entrar em contato com todos os diretores, secretários, funcionários da prefeitura. Jamais eu vou ficar de braços cruzados em casa. O assessor jurídico da prefeitura explica que a lei orgânica do município prevê que a função do vice se resume a assumir o cargo de prefeito durante períodos longos de ausência, como férias, licenças ou morte, e que não é preciso manter um gabinete na prefeitura. No momento que o partido deixa de fazer parte da sustentação, o partido da vice-prefeita, essa sala fica disponível para outras atividades. E nós tomamos uma precaução de fazer a substituição das chaves para que não tenha acesso a pessoas agora estranhas, como a chefe de gabinete dela, estranhas à atividade administrativa, só isso. De acordo com a lei, a obrigação de um vice ter uma sala só existe quando ele possui mais alguma função, como também ser secretário, por exemplo. Caso contrário, ele tem apenas o dever de aguardar o momento de substituir o prefeito, recebendo o salário normalmente. Hoje, o salário mensal de Maria Lucie é de aproximadamente R$ 9 mil. R$ 9 mil. Vamos lá.